Olá pessoal, sejam super bem-vindos ao canal Sonheiros, o canal que inspira beleza além da estética. Meu nome é Mariana e hoje nós estamos no primeiro diário do Projeto 333. Mas se você já gostou do tema desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha pra eu saber. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, não esqueça de se inscrever e também de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Conte um pouco sobre a sua experiência nesses dias. No primeiro dia eu escolhi um vestido preto bem ali na minha zona de conforto, né? Que foi o primeiro também que eu escolhi pra participar do Projeto 333. E eu coloquei ele com alstaca, eu também falei pra vocês que eu usaria muito, né, nesses dias aí. Porque é mais prático pra mim por ele ser confortável. E eu usei também nesse dia duas pulseiras como acessórios. Eu geralmente não usava acessórios, então foi uma coisa assim que mudou bastante. As pulseiras eu comecei ali a inserir na minha rotina porque eu geralmente não usava acessórios. Eu meio que ia com o que eu tinha mesmo, tipo, botava só a roupa e saía. Então eu tentei nessas duas semanas utilizar mais acessórios. Então foi uma coisa assim que eu gostei bastante. Segundo dia eu botei o vestido de estrado vermelho porque ele é prático pra eu sair. Porque eu coloco o dinheiro assim no bolso e já saio. Coloquei ele com alstaca e mantive também as duas pulseiras pra ver ali se eu conseguia adaptar esse tipo de acessório na minha rotina. Porque eu queria saber como seria essa experiência ali utilizando um pouquinho mais de acessórios. Terceiro dia eu usei essa camisa que também é uma das minhas favoritas. E esse vestido que tem a mesma pegada do preto, só que ele é bege. Ele é mais nude assim. Você consegue sair muito bem também. Consegue fazer várias combinações. E eu coloquei essa camisa por cima, né? Eu coloquei ela amarrada nas fotos, mas depois eu acabei saindo com ela solta, que eu acho que dá uma alongada. E eu acho que ficou um pouquinho melhor nesse look. Então nesse dia eu coloquei as pulseiras ali de acessórios e saí de constar as duas pulseiras ali meio que ornando com o sapato. Olhando aqui agora, eu não sei se eu vou repetir com esse sapato. Talvez eu troque o sapato que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. E na quinta-feira foi o dia que eu saí da minha zona de conforto. Então eu coloquei essa saia branca, camisa listradinha preta, que eu já não usava também há séculos. Essa saia dá um meu armário há anos e eu acho que eu nunca tinha usado antes desse desafio. Foi uma saia assim que eu verdadeiramente arrisquei como eu compartilhei com vocês. Durante a escolha das peças para o projeto. E nesse dia foi o primeiro que eu comecei a me arriscar a fazer novas combinações. Então eu coloquei essa saia que eu nunca tinha usado na minha vida. Coloquei essa camisa que eu não usava há séculos. Coloquei o All Star ali sem muitos acessórios, continuei usando só as pulseiras. Então é importante lembrar que eu estava de coque essa semana inteira. Então como eu estou amando usar coque, eu me identifiquei bastante com a vibe dessa primeira semana. A única coisa que eu tive verdadeiramente medo foi nesse último dia aí dessa saia branca molhar inteira. Porque eu pensei, vai para a chuva, tá tudo bem. Eu acho que essa chuva só vai durar aí durante essa noitinha e tal. Só que chuva é o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. E eu fiquei com muito medo dessa saia molhar. Muito, muito, muito medo. E, enfim, não molhou. Mas, por exemplo, como está muito quente aqui no Rio de Janeiro, eu escolhi apenas aquela peça, né? Que é uma camisa mais longa, para usar como se estivesse um pouquinho mais frio. Ou se eu entro num esporte público e está com ar, enfim. Mas isso... Só que, infelizmente, essa camisa não combinou com todos os looks da semana. Foi uma coisa assim que eu percebi que não ficou muito legal. Outra coisa é, eu usei a mochila em todos esses looks. Então, eu já achei que não foi uma boa ideia ter colocado apenas a mochila. Eu acho que antes eu não me importava tanto com... Eu me importava, tipo, muito com a roupa. Mas eu não me importava tanto com a bolsa que eu estava usando para acompanhar aquele look. Eu acho que eu passei a me importar mais com a bolsa que eu estava usando. Que eu comecei a achar que ficou muito bruta com algumas dessas peças. Na sexta-feira eu não saí, sábado eu não saí e domingo eu não saí. Então, eu fiquei com roupa de usar em casa, que não entra no desafio. Aí, na segunda-feira, eu saí de novo. Aí, eu usei o vestido rosa. Eu acho que aí eu já acertei melhor. Usei essa peça que eu estou aqui, que é uma das minhas favoritas maravilhosas. Essa camisa floral. Usei ela mais alongada e aí já coloquei com a sapatilha. Então, eu acho que eu acertei bastante nesse look. Coloquei um cordão. Esqueci as pulseiras, mas coloquei o cordão. E eu acho que também já ficou legal. Já foi um look que, visualmente, me agradou um pouquinho mais. É, é o que eu estava falando para vocês. Eu continuei com a mochila e com aquele único casaco. Então, vocês já perceberam aí que rolou um probleminha aí de combinação. Que a gente vai ter que rever. Então, na terça-feira eu fui para o YouTube Space. Então, eu fotografei ao ar livre. Não fotografei em casa para vocês. Eu usei a minha saia branca, né? Que eu tenho muita vontade de fazer várias combinações com essa saia. Então, foi uma peça que me surpreendeu muito. Então, eu coloquei essa saia branca com a blusa ilustrada de novo. Vou repetir o look. Só que, dessa vez, eu coloquei a meia adidas com o All Star. E eu achei que deu um charme ali a mais. Na hora que eu coloquei, eu achei que ficou um pouquinho bruta. Mas, na foto, eu já achei que ficou um pouquinho melhor. Então, provavelmente, eu vou repetir nos próximos aí. Eu acho que na segunda semana eu já estava me adaptando melhor as peças que eu escolhi para o projeto. Na quarta-feira, eu usei jeans e camisa branca. Coloquei amarradinha, aquele cordão de pérolas ali. E também mantive o All Star. Eu pensei em colocar a sapatilha, mas no final eu acabei saindo com o All Star mesmo. Então, foi jeans e camisa branca que eu usei. Vou botar uma foto aí para vocês. E aí, no último dia, eu usei o vestido de lâmpada preta com o All Star. E as pulseirinhas... É, foi basicamente isso. Foi uma semana, assim, também mais estratégica e tal. Eu senti a mesma dificuldade com as bolsas. E nessa semana, eu fiquei com muito problema com o cabelo. Porque eu tinha pesado um pouco a definição. Então, eu achei que não combinou absolutamente nada com os looks que eu tinha escolhido. Agora ele está um pouquinho melhor, né? Agora que já está um pouquinho mais volumoso. Mas eu pesei muito na definição nessa semana. Então, eu não me senti bem usando o meu cabelo tão baixo. Uma coisa que eu senti muita falta, né? Nessa semana, foi do meu cabelo mais volumoso. Na outra semana, quando eu estava de cópia, eu achei que foi tudo bem. Eu achei que foi tudo ok. Eu senti falta de alguns acessórios. Eu acho que eu colocaria um pouquinho mais de acessórios. Mas nessa semana, eu fiquei muito chateada com o meu cabelo. Porque eu pesei muito na definição. Que eu queria que durasse um pouco mais. Só que, gente, quando eu olhava no espelho, eu dizia... Nossa, não está nada a ver comigo. Mas cabelo tão baixo assim. Aí eu... Quando eu for passando o tempo e tal, eu acho que eu fiquei um pouquinho melhor. Mas, cara, eu acho que eu não vou mais usar o cabelo com muita definição. Porque não tem mais nada a ver comigo. E quantos itens você usou no período desse diário? Vou contar pra vocês aí. Vou colocar na tela. Você sentiu falta de algo? Então, eu senti falta nos primeiros dias. Eu senti falta de colocar uma bandana, né? Porque eu estava com o cabelo preso. E eu estava muito, muito, muito... Eu acho que nos primeiros dias eu precisava de uma informalidade ali. Eu queria ter botado uma bandana. Mas só que eu não escolhi nenhuma bandana, né? Foi o projeto. Então, foi assim, nas coisas que eu senti falta. Outra coisa que eu senti falta foi de ter uma bolsa. Bolsa, porque eu realmente achei que eu comecei a prestar atenção... Eu só ia com a mochila mesmo. Porque eu não estava prestando muita atenção no look por inteiro. Então, eu acho que eu colocaria uma bolsa ao invés da mochila em alguns dias. Eu queria ter usado um pouquinho mais de acessório. Mas, como eu ainda estava me adaptando ali, porque eu não usava nenhum acessório assim dia a dia, eu... Desde acessório pra lá, tipo, eu só saia e pegava as coisas e bora. Então, eu passei a prestar mais atenção nos acessórios. Já que eu tinha menos peças pra usar. Você poderia ter acrescentado mais itens nos seus looks? Com certeza eu poderia ter acrescentado mais itens nos meus looks. Mas, como eu estava me adaptando ali, principalmente na primeira semana, eu não consegui, tipo, usar cordão e colar e pulseira juntos. E, tipo, foram coisas bem básicas. Brinco eu nem usei. A ideia é como eu estava, assim, deixando os acessórios de lado. Então, essa semana eu quero usar pelo menos o brinco que eu separei. E colocar, tipo, acessórios juntos. Cordão, pulseira e tal. Que eu acho que vai ficar bem legal na produção. Saiu da zona de conforto? Sim, eu saí da zona de conforto. Principalmente quando eu usei a saia branca. A saia branca ali, eu acho que foi um achado. Porque eu apostei e acertei muito nela ao mesmo tempo. Talvez eu faça outras combinações. Eu não sei se eu estou tão satisfeita com as combinações que eu fiz com a saia branca. Mas eu acho que foi uma peça, assim, que me tirou completamente da minha zona de conforto. Porque eu gosto muito dela, tal, do formal. Talvez eu faça uns pequenos ajustes ali nela. Que talvez fiquem melhor pra minha rotina. Mas foi, com certeza, assim, a peça que mais me tirou da minha zona de conforto. Qual foi ou quais foram as suas peças mais usadas? Sem dúvida nenhuma, o All Star, eu acho que ele veio ali disparado como peça mais usada. A saia branca, essa camisa aqui, né? Porque essa camisa aqui, ela combina com tudo. Então, tipo, é uma peça que eu vou continuar usando aí muitas e muitas vezes. Essas três aí, eu acho que foram as mais usadas nessas duas semanas. No que você mais acertou? Então, o que eu mais acertei, eu acho que foi usar vestidos. Eu acho que vestido hoje é uma coisa que eu quero usar bastante. Eu já fui muito da calça e eu amo usar calça. Só que eu entendi que realmente não funciona pra mim. No que você mais errou? Eu errei em duas coisas. A primeira foi em ter usado o All Star durante a semana inteira. Eu acho que eu poderia ter colocado a sapatilha em alguns dos looks que eu estava. Porque acabaram... Os looks ficaram um pouco mais brutos do que eu queria, do que a ideia que eu queria passar. A mochila, com certeza, foi uma coisa que eu errei muito. Porque como eu acabei... Eu realmente não estava me preocupando. Eu percebi que eu não estava me preocupando mesmo com o que eu estava saindo. Com certeza, uma das coisas que eu mais errei foi a mochila. Porque ela não ficou boa em todos os looks. Eu acho que alguns looks que eram mais informais mesmo, ela ficou legal e tal. Mas os meus looks mais formais, a mochila definitivamente não funcionou. E como eu realmente não estava prestando atenção na mochila como peça do look, eu acho que eu errei muito em ter escolhido só ela como bolsa. Qual peça mais te surpreendeu? Sem dúvida nenhuma, saia branca. Porque foi uma peça que saiu de tipo, não uso nunca para... Uma das minhas peças favoritas do armário. Eu até falei para vocês que se ela não se encaixasse na minha rotina, ela ia para a doação. Mas com certeza, ela se encaixou muito. E foi uma peça que eu acertei demais, demais, demais. Ela saiu de peça que eu nunca uso para uma peça favorita em duas semanas. Então, definitivamente, é a saia branca. Você ganhou alguma coisa? Sim, gente, eu ganhei coisas. E esse vai ser o maior desafio para esse Projeto 333. Porque eu ganhei bastante coisa, graças a Deus. Os meus pais me deram esse vestido aqui maravilhoso. Ele tem essas listras incríveis. E, gente, quando eu olhei para esse vestido, eu disse... E eles me deram também esse vestido branco aí. Eu vou deixar imagens para vocês. Para vocês verem basicamente como ele é maravilhoso. Eles me deram esse vestido branco também, acenturado. Incrível. É maravilhoso, maravilhoso. E, além dos meus pais, chegou essa sacola aqui da Trecemer maravilhosa, gente. Vou dizer para vocês com essa pochete incrível que era uma peça que eu queria muito para o meu guarda-roupa. E, gente, ela combinou muito, muito, muito com todas as minhas peças. Vou mostrar para vocês o que veio. Essa pochete aqui. Aí dentro veio vários produtinhos que eu mostrei para vocês nos stories lá do Instagram. Quem não me acompanha por lá, meu Instagram é eu, Mariana Soeira. Então, vejam lá todos os produtinhos e tal da linha D. Quer trocar alguma peça? Sim, eu quero trocar. Primeiro, eu queria dizer para vocês que eu errei na escolha de uma peça. Como vocês viram aí nos meus stories, né? Nas últimas semanas. Eu só uso o tênis da fila para caminhar. Então, ele realmente não estava contando ali no desafio. Eu contei ele durante as duas semanas, mas ele não estava contando. Então, eu vou substituir esse tênis pelo que é essa bolsa branca que está aparecendo aí das imagens para vocês. E eu vou fazer mais algumas substituições, né? Vou mostrar para vocês agora. Primeiro, eu troquei esse vestido azul longo por esse aqui de listras. Depois, eu troquei a camisa I'm the perfect girl pela pochete. E, por último, eu troquei o escarpão preto pelo blazer preto. O que mais mudou na sua vida? Assim, o que mais mudou na minha vida, com certeza, foi me apegar aos detalhes. Porque eu estava, assim, vou dizer que muito desleixada em relação aos detalhes. A questão da bolsa realmente me marcou bastante. Porque eu estava, tipo, saindo só com a mochila. E, realmente, fica muito, muito, muito feio em alguns looks que eu estava usando. Não tinha nada a ver eu sair com aquela mochila. Mas, como eu estava no desafio e eu escolhi, tipo, trocar só quando eu fizesse o diário para vocês, com certeza, a mochila foi uma coisa, assim, que eu errei muito, errei muito mesmo. Então, me apegar aos detalhes ali. Eu comecei a perceber que algumas das minhas roupas não estavam tão legais ou que precisavam ali costurar algumas partes, né? Que não estavam porque estavam com o gasto e tal. O tênis, eu acho que eu comecei a prestar mais atenção quando ele estava sujo, quando ele estava limpo. Realmente, cuidar das peças. Eu acho que o meu olhar para cada uma das peças começou a mudar. Porque, como eu estava vestindo as minhas roupas favoritas, eu não queria que nada desse errado ali. Porque eu só ia ter... Eu não ia... Antes, eu acho que eu tinha a ideia de... Pô, eu estou com pena de vestir essa roupa. Porque ela é maravilhosa. É uma das minhas peças favoritas. Eu quero guardar, tipo, para ocasiões especiais. Que é uma coisa que eu não quero fazer mais, definitivamente. E hoje eu olho e vejo... Pô, essa roupa é incrível. Essa roupa é maravilhosa. Não pode acontecer nada com ela. Então, o cuidado com as peças, eu acho que mudou... Eu passei a valorizar muito mais aquilo que eu estava vestindo, né? E a forma de estar me apresentando. Então, foram coisas, assim, que realmente mudaram muito, 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 muito mesmo. A maneira que eu estou tratando as peças, eu acho que mudou... Drasticamente nessas duas semanas. Isso, me apegar aos detalhes. E olhar que, pô, uma pulseirinha ali pode estar um pouquinho melhor. Colocar um brinco pode ficar um pouquinho melhor. Enfim, me apegar aos detalhes. Olhar para aquelas peças e dizer... Nossa, eu estou usando uma das minhas peças favoritas. E você poder usar suas peças favoritas durante muito tempo... Gente, é uma coisa, uma sensação muito diferente da que eu tinha experimentado antes. Quero usar de vez em quando. Então, eu acho que eu vou fazer o próximo diário daqui a um mês. Porque aí eu espero conseguir lembrar, assim, de bastante coisa para compartilhar com vocês. Dos looks e tal. Eu vou responder basicamente essas mesmas perguntas. E a gente vai ver aí como será a minha evolução. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com os amigos, com as amigas. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!